Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso secretário, o deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura das duas atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 51ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Ricardo Alba. Secretarias, Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 15 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura data da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Sargento Lima, Gessé Lopes, Kennedy Nunes, Ricardo Alba e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Padre Pedro Baldiceira, PT, Bruno Souza e a senhora deputada Ada De Luca, bloco MDB Novo, Sérgio Mota, bloco PDT, PSDB Republicanos, João Amin, bloco PP, PSB e Ivan Nats, bloco PSL, PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 9.3 e 325, barra 2020, e a proposta de emenda à Constituição número 5 de 2020, foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 0007, barra 2021, com a seguinte votação, 27 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei número 519, barra 2019. Após ser discutido pelas senhoras deputadas Ana Campagnolo e Ada De Luca, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de resolução número 7, barra 2020, com emenda aditiva. Foram aprovados os pedidos de informação 440, 445, barra 2021. As moções números 413, 430, barra 2021. E os requerimentos números 962, 980, 983 e 984, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 30 minutos. Para constar, eu primeiro secretário lavrei a presente ata. Ata da décima sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Laércio Schuster. Às 16 horas e 30 minutos do dia 15 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia, foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos de lei complementar nº 7, barra 2021, ao projeto de lei 519, barra 2019 e ao projeto de resolução nº 7, barra 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 981, 982, a 1.003, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.267, a 1.283, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Felipe Estevam. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, duas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos já em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje, deputado Sargento Lima, a vossa excelência terá 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente. Presidente, só uma gentileza, se pudesse registrar a minha presença, pedir. Pois não, deputado. Já registrado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Alba. Antes de começar o pronunciamento do colega deputado Lima, só gostaria de registrar a presença no plenário desta casa do vereador Ezequiel de Guaramirim. Seja bem-vindo ao plenário. Seja bem-vindo também aos demais vereadores que estão presentes aí também. Todos bem-vindos a esta casa. Presidente, muito boa tarde, demais colegas. Quero começar a minha fala de hoje parabenizando a formação da comissão mista do dia de ontem, primeira reunião, que trata do plano de carreira do magistério no estado de Santa Catarina. A deputada Luciana Carminati, colega de partido ali do deputado Nodir Sareta. Talvez seja uma das propostas mais inteligentes e importantes que a gente vai discutir nesse ano 2021, que é o plano de carreira do magistério aqui no estado. A gente tem que tornar a carreira do magistério uma carreira atrativa. E a progressão, ela cria essa atratividade. É muito complicado a gente saber que você pergunta em uma sala de aula para várias crianças o que você quer ser no futuro e ninguém escolhe a profissão de professor porque tem se tornado uma carreira pouco atrativa. E essa atratividade, além, logicamente, de você ter a possibilidade de alcançar um salário que supra as suas necessidades, também, a questão de você poder avançar na carreira, ela torna ela cada vez ainda mais bonita e atrativa ainda. Também foi discutido ontem sobre a questão, sobre o pronunciamento do governador Carlos Moisés de um aumento à classe dos professores. Obviamente que a gente gostaria que, juntamente com esse discurso, viesse maiores informações como fonte dos recursos, o impacto orçamentário de tudo isso, se tem consonância com a lei federal agora que nos proíbe a situação de dar aumento até o final do ano. Enfim, também temeroso sou também que isso seja uma forma de se passar vaselina na nossa reforma da Previdência, que já chegou aqui na casa ontem. Coincidentemente, as duas notícias vieram de mãos dadas. É como se fosse um boi de piranha ali. Então, a gente tem que ficar atento a essa situação. É uma estratégia. Eu fico até feliz que agora o governo do Estado tenha estratégia, agora com o novo conselhere do governador Carlos Moisés, o chefe da Casa Civil, isso aí já nos deixa mais confortáveis, porque agora, pelo menos, estratégia tem. Se for uma estratégia, tudo isso. Mas o meu recado muito importante hoje vai para a direita no Estado de Santa Catarina. Para os meus amigos que encabeçam movimentos de direita em todo o Estado, pessoas que dedicam boa parte do seu tempo para não deixar novamente o avanço da esquerda, ou a atuação muitas vezes indesejada de posicionamentos de centro, que nós repudiamos tanto, tomar e retomar o seu espaço. Enfim, basicamente, ser de direita é você ser conservador nos costumes e liberal na economia. Basicamente, seria isso mesmo ali. E quando eu digo conservador nos costumes, conservar é manter da forma original. Ninguém nasceu com mandado de prisão expedido. Então, se manter da forma original seria você não ser preso, não se envolver em questões relacionadas a CPIs, a investigações da Polícia Federal. Tudo isso aí é uma forma de você se manter conservado, ser um conservador. E por questões óbvias, outra coisa que faz alusão ao conservadorismo é manter uma tradição catarinense do empreendedorismo e de se dedicar à criação de vagas de emprego, a progredir quando você é dono de um empreendimento. Isso são características que precisam ser conservadas. Então, automaticamente, você passa a ser liberal, liberal na economia. Você tem que estar sempre lutando contra as questões das pesadas cargas tributárias, uma luta constante contra a burocracia, uma luta constante contra os empecilhos que são criados através da intervenção do Estado naquilo que ele não deveria estar se intrometendo. Tudo isso são questões que são importantíssimas. Ser de direita, gente, não é somente você ter fotos com o presidente. Isso é muito mais do que isso. São atitudes que a gente toma aqui dentro do parlamento ou que você em casa que está nos assistindo mantenha em constante campanha no seu WhatsApp, em constante campanha nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Isso sim, falar sobre questões que são bem pontuais, que é sobre o conservadorismo, ser conservador nos costumes, ser liberal na economia, sempre valorizando isso aí. Mais do que isso, gente, é like. Tem gente que vive, deputado Alba, por like. Ele avalia a sua capacidade política por quantas curtidas ele teve, quantos comentários. Isso é bacana, isso faz bem para o ego da pessoa e ajuda a multiplicar as informações. Mas no tocante, aquilo que é efetivo mesmo, o mais importante é você ter ações que demonstrem que as pessoas te conheçam como conservador, que as pessoas te conheçam como uma pessoa que é liberal na economia. e as atitudes, elas valem mais do que mil fotos, mil imagens. Então, eu quero parabenizar o nosso senador, Jorginho Melo, aqui de pronto, que muito mais do que likes, curtidas, enfim, ter a obrigação de dar uma gravata no presidente e trazê-lo aqui na sua cidade, na sua região. Obviamente, o nosso presidente está soberbado com muitas outras tarefas. Obviamente que ele tira o tempo dele para fazer suas manifestações. Isso é importante, faz bem para o povo mesmo. Mas as atitudes são valiosíssimas. Por isso que eu parabenizo o nosso senador ali, que lá em frente à CPI, que tem à frente duas pessoas que não têm a menor credibilidade, tanto no seu presidente, quanto no seu relator, para poder se posar de paladino da justiça, como se fosse uma pessoa virtuosa, inúmeros e inúmeros processos, inúmeros e inúmeros indícios de envolvimento na maior sorte de situações criminosas. E o nosso senador ali defendendo o nosso presidente. Isso é importantíssimo para a gente saber que a gente tem um representante do Estado de Santa Catarina que está fazendo o seu papel lá. Não está só correndo atrás de like, não. Não está só criando agenda para o presidente, não. Ele está fazendo a parte dele, não deixando que dois, três políticos, que no meu entendimento são realmente mal intencionados, que o senador Renan Calheiros, Omar Azix, essas pessoas não têm ideia ainda do mal que elas estão fazendo para o Brasil. O tempo perdido que está sendo isso, uma CPI que já ganhou o descrédito, que já nasceu desacreditada. E, graças a Deus, nós temos lá o orgulho de poder dizer que em Santa Catarina nós temos um senador que combate firmemente lá e não é só com fotos e imagens, não. Está lá, frente a frente. E eu digo com nossos inimigos, por isso que o nosso lema ali é estamos em guerra e nós estamos mesmo. É uma verdadeira guerra do bem contra o mal. Isso a gente pode ver. Fiz a minha moção de repúdio aqui a forma como nossas médicas foram tratadas ali dentro. Não vi uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil. O AB não se manifestou. Estava aqui presente na nossa CPI dos respiradores, mas lá não estava presente para poder defender testemunhas que estavam sendo acharcadas em público. Onde estão as feministas do Brasil que assistiram caladas uma cena daquela? Cadê aquela história de mexeu com uma, mexeu com todas? Está muito mais para a nossa cara, que é a direita, aqui no estado de Santa Catarina, que tem tomado o corpo cada vez mais forte. cada vez mais forte. Nós estamos aí descobrindo com muita felicidade quantas e quantas pessoas que estão se engajando nessa campanha nossa para 2022 poder levantar mais uma vez na frente da TV e comemorar que nós teremos um presidente que não seja ladrão, um presidente que não seja bandido, um presidente que não teve uma história de passar atrás das grades. Isso vai ser muito importante para a gente poder comemorar dessa forma mesmo, que não está rodeado de carniceiros, que não... Um presidente que sabe dizer muitas vezes aquilo que foi difícil para os outros dizer não, loteando ministérios, como era feito no passado, um presidente que hoje é atacado por isso, porque não cedeu, não cedeu aqueles chacais, carniceiros que estão ali buscando somente isso, quantos ministérios nós teremos. Lutou sozinho, um homem sozinho diante de um microfone, mudou o Brasil e serviu de exemplo para a gente, serviu de exemplo para mim. Falou assim, vai lá recém-promovido o terceiro sargento da Polícia Militar, você também consegue, serviu de exemplo e hoje eu estou aqui sentado. E podem se preparar que em 2022 nós vamos vir com força esmagadora, com força esmagadora e nós vamos mudar a história da política, porque eu não aceito essa conversa de que não existe nova política, existe ou boa, só existe boa política e má política. Nós polarizamos sim, nós temos lado, tem o lado do que é certo e o lado daquilo que está errado. O que é errado vai ser errado sempre, não é porque todo mundo está fazendo que vai passar a ser certo. Então, quero aqui deixar esse meu registro, presidente, muito obrigado, já está esgotando o tempo ali, mas que fique registrado. 2022 está aí e nós mais uma vez nós vamos passar o trator e dessa vez liquidar a fratura. Nós quebramos a espinha dorsal da fera, agora em 2022 nós vamos arrancar o coração dela. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado, deputado Márcio Machado. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Márcio. Boa tarde a todos e a todas. cumprimento o presidente em exercício, deputado Unísio Berlanda, deputado Alba, deputado Lima, quem se faz presente aqui nas galerias, os colaboradores, quem nos assiste nos canais respectivos, neste momento, em momentos futuros. Senhor presidente, primeiramente, eu quero fazer aqui um registro da área de comunicação da Assembleia. Antes da sessão, os jornalistas ficam ali na galeria passando informações e eu já percebi isso e eu gostaria realmente de ressaltar, tão de parabéns. A Assembleia mostra que está para frente, a Assembleia dentro da sua rede de comunicação, tanto no Instagram, quanto todo o grupo que faz aqui o apoio logístico aos deputados, realmente fazem com maestria e dão exemplo não só para Santa Catarina, no que tange às câmaras de vereadores, mas também para outras Assembleias Legislativas. Então, está aqui o meu aplauso, o meu reconhecimento, é de fato um trabalho muito bonito, parece que a gente vê aqui naqueles jornais gigantescos que mostram a pauta o que vai acontecer, passam informações, eu estou muito contente, realmente, a todos. Parabéns, então, à equipe de comunicação. Sr. Presidente, o que nos faz ter uma energia para continuar nessas batalhas que nós decidimos escolher na representação das pessoas são projetos que uma pessoa que é um sonhador, ele acredita que dá certo, ele vai lá, conversa com outros sonhadores, apresenta para uma comunidade e realmente, num segundo momento, ele precisa de apoio, de uma mão amiga e entrando em contato com nós, deputados, nós conseguimos realizar esses sonhos. Eu sempre me caracterizo como um vendedor de sonhos, eu vendo intangível, onde a pessoa não consegue enxergar, quando eu falo que eu vou trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, ele não consegue enxergar isso, mas ela acredita na minha pessoa e aí reconhece-me como representante e me outorga estar aqui hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Eu peço então para a técnica, por gentileza, passar um vídeo feito pela minha comunicação numa escola do Estado de Santa Catarina chamada Emiliano Ramos, lá em Capão Alto, uma cidade pequenininha, que é conhecida como a capital catarinense da paçoca. A primeira paçoca de pinhão na história do nosso povo foi feita lá, de acordo com os registros, por isso que ela é reconhecida por este título. E aí eu passo esse vídeo para que a gente possa conhecer um pouquinho desse projeto. Nós estamos aqui então dando início ao nosso projeto do judô, que é um projeto desenvolvido aqui na Escola Emiliano Ramos. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado, é de coração mesmo. Essa emenda que o senhor proporcionou, que veio esse recurso de 10 mil reais para a compra dos tatamos e kimonos, vem a agregar muito ao município. O esporte, a gente sabe que ele não é uma fuga, mas é um meio de evitar com que o adolescente, os jovens hoje tenham um confronto direto com as drogas e fiquem na rua. Mais uma vez, agradeço ao deputado Márcio, ao diretor Júnior, pela força que ele está dando. É um projeto que visa dentro da escola e também fora da escola. A Comunicação Brasileira de Judô está estimulando que venham para as escolas. Ele dá essa disciplina, ele dá essa forma de pensar, essa ética aos alunos. e não só para formar atletas, mas formar os bons cidadãos. Fico muito contente desse projeto idealizado pelo diretor Antônio, um jovem que tem um espírito empreendedor, o professor Pedro, que vem com a sua bagagem cultural, sua bagagem filosófica para trazer o judô na escola. O judô é uma das filosofias mais bonitas que nós temos nas artes marciais. a minha base, a minha raiz é no Karatê. Meu pai, quando eu era pequenininho, ele me levou para o Karatê, o professor Nelson. E lá nós aprendemos a filosofia. Quando eu cumprimento o colega, Os, o que que significa? A minha alma cumprimenta a sua alma. Quando você entra no tatame, significa o templo sagrado, que é o campo da disputa, mas não da luta pela luta, mas do respeito, do carinho, da honra que nós temos pela vida, pelos antepassados, por isso que as artes marciais são tão importantes. Então nós conseguimos, através de uma emenda impositiva, os tatames. O professor Antônio, de forma muito inteligente, junto com a sua coordenação, com a sua equipe, pediu, Márcio, vamos também trazer o kimono, para que eles possam também praticar. Quando você aprende a arte marcial, não é para bater no colega, mas para você saber se defender. Então eu estou feliz da vida, de deixar esse legado, legado é quando eu deixo nas pessoas, na escola, porque a educação é a base de tudo. Você precisa ser a mudança que você quer no mundo. O que eu posso fazer para ser um ser humano melhor? Dentro de um processo da cultura japonesa chamado Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tá bom? Parabéns, vocês são guerreiros, vocês são pessoas iluminadas de vir para um projeto tão bonito como este. Aprenda com o mestre para que ele possa te ensinar os valores daquelas pessoas que fizeram muito pelas artes marciais. Tá bom? Oss! Pois bem, projeto então idealizado pelo professor Antônio Matos Júnior. O pai dele já era diretor da escola em memória e que bom que se pudesse ter esse projeto em todas as escolas de Santa Catarina. Eu encaminhei esse vídeo ao governador do Estado, Carlos Moisés, encaminhei ao deputado Vampiro, secretário de Educação, para que a gente possa colaborar também para que as artes marciais, que são os valores da honra, do respeito, possam ir para um templo, para um campo que é a educação. Outro tema, senhor presidente, que me faz vir à tribuna está relacionado ao parcelamento dos débitos que as pessoas, que as empresas têm com o Estado de Santa Catarina, chamado Prefis. O governo encaminhou um projeto, esse passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu estudando o projeto, eu vi que só irá beneficiar aquelas empresas, aquelas pessoas que estão devendo para o Estado de março a dezembro de 2020. Não vai ajudar em nada, praticamente. Esse é um projeto que é para inglês ver. Quando eu falo para inglês ver, é quando, antigamente, nos tempos das colônias, os ingleses mandavam os navios e eles eram afundados por piratas e eles exigiam que o governo, tanto português quanto espanhol, fizesse alguma coisa. Então, eles assinavam, dizendo que iam ter uma atitude e engavetavam para inglês ver. esse projeto não vai beneficiar as pessoas. Por quê? Porque quem está devendo, está devendo. Em 2017, foi apresentado um parcelamento que engloba tudo. O governo federal mandou um parcelamento para quem está devendo para a União que engloba tudo. Quando os municípios apresentam os parcelamentos chamados refis, também engloba tudo. Mas por que que o Estado vira as costas de quem está devendo o ICMS? Para quem está devendo o ITCMD? Para quem está devendo o IPVA? Então, nós precisamos que nesse momento ele dê uma mão à amiga. Não empurre o abismo o cidadão. Então, a partir desse momento, analisando, eu fiz uma emenda. E aqui já conversei com alguns colegas, como deputados Sargento Lima, pedi apoio para ele, deputado Nício Berlanda, que o deputado Alba, que nos ajudem para que lá na Comissão de Finanças, e aqui um abraço ao deputado Marcos Vieira, que ele tenha sensibilidade e a CATE receba essa emenda que diz o seguinte, tudo o que estiver devendo até a data da publicação. Quando vem o refis, não é que a pessoa deixou de pagar o Estado porque ele é caloteiro, porque ele é uma pessoa ruim, ou ele paga o fornecedor, ou paga o colaborador, ou ele não tem como sobreviver. Um minuto, presidente, por gentileza. E quando ele paga o fornecedor, paga o trabalhador, ele diz o seguinte, eu quero sobreviver, porque quem está com 40, 50 anos, não tem no mercado de trabalho, uma oportunidade para ele. Então, a gente pede que a CATE essa emenda, que não é a emenda do Márcio Machado, é a emenda da Casa, que a Casa seja uma caixa de ressonância de verdade. A gente vê num projeto muito bonito que é o Parlamento, que eu estou acompanhando deputado por deputado, o que ele está falando? Ele fala isso, que aqui é uma caixa de ressonância, que quando eu vou numa empresa, ele fala, por favor, me ajuda, que eu quero pagar o governo, por favor, eu não quero fechar, porque eu vou morrer de fome, como é que eu vou pagar a faculdade do meu filho, como é que eu vou pagar a luz, a água, a tarifa do esgoto? Então, a gente precisa se posicionar forte e assim manter essa emenda, e se o governador vetar, derrubar o veto, para que a gente realmente possa fazer valer o direito do empresário, que gera o imposto, que faz pagar toda essa máquina, tudo isso aqui, só tem um, que é o pagador de impostos. Obrigado. Presidente. Parabéns, parabéns, deputado, pelo assunto. Pois não, deputado Sargento Lima. Deputado Marques, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto do prefíso, importantíssimo para a gente. Tenho absoluta certeza de que, tão orgulhoso quanto o povo de Lages, ter um representante, ter um representante parlamentar tão completo como o senhor, deve ser um orgulho tão grande quanto é para nós aqui do Partido Liberal poder chamar o senhor de colega e ser do mesmo partido. Esse é um assunto importantíssimo e conte com o meu apoio na Comissão de Finanças e, como eu disse, orgulho para Lages é ver um parlamentar tão completo como Vossa Excelência aqui, trazendo assuntos tão pontuais e importantes para o Estado de Santa Catarina. Obrigado, deputados. Nesse momento, senhores deputados, eu passo a presidência ao deputado Ricardo Alba que farei o uso da palavra. Aproveito para registrar a presença no plenário desta casa do amigo e vereador Fabinho do município de Lontras. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa. Com a palavra o deputado Nilson Berlanda por até 10 minutos. Senhores deputados, senhor presidente, catarinense, família Berlanda, eu primeiro, aos visitantes, primeiro eu gostaria de falar aos deputados e aos catarinenses que eu não estou legislando para mim próprio, mas hoje é uma data importantíssima para mim. Casualmente, deputado Marcio, hoje, 16 de junho de 2021, a empresa Berlanda faz 30 anos de história em Santa Catarina. E eu lembro e falo com muita emoção aqui do primeiro cliente que eu atendi há 30 anos atrás vendendo um refrigerador da marca Prosdóximo numa pequena loja na cidade de Curitibanos, onde não tinha mais de 80 metros quadrados, e que foi fruto da venda de um chevette de uma linha telefônica para montar aquela primeira loja e continuei sendo bancário trabalhando por 11 anos no Banco do Estado. Mas eu gostaria de passar um vídeo rapidamente, antes, para introduzir a história e depois eu concluo até onde essa empresa está no dia de hoje. por favor, se puder rodar o vídeo. Tudo começou em 1991, mas essa história vem de alguns anos antes. Não foi fácil, mas com muito trabalho e dedicação consegui, ou melhor, conseguimos chegar até aqui. Eu, minha esposa Leoni e nossos filhos. Essa longa trajetória que começou em Curitibanos está completando três décadas em 2021. Sim, são 30 anos fazendo parte do lar e da vida de muitas pessoas. O Grupo Berlanda é feito e inspirado por grandes parceiros e histórias que são as nossas essências, o nosso melhor. Alguns estão conosco há 10, 20 anos e outros desde quando tudo começou. lá atrás, há 30 anos. Confesso que tenho orgulho de dizer que conquistamos tudo com muito trabalho e dedicação. Hoje atuamos sempre buscando expandir e conquistar novos mercados. Décadas se passaram e sei que muita coisa mudou, mas o nosso objetivo continua o mesmo, realizar sonhos e para os próximos anos queremos estar cada vez mais presente na vida dos nossos consumidores e continuar mantendo essa relação de confiança com as pessoas. Berlanda, há 30 anos sempre perto de você. Alba, eu gostaria de passar um minutinho ao amigo deputado para fazer um comentário. deputado Berlanda, me concede essa parte, quero parabenizar a vossa excelência, a família Berlanda, a empresa pelos 30 anos, uma empresa que começou lá em Curitibanos, pequena, que agora tem praticamente todos os municípios catarinenses, e eu conversando com vossa excelência aqui, vossa excelência me falou que são mais de 2 mil empregos diretos, então fica o registro aqui que esse espírito empreendedor catarinense, traduzido nessa empresa e nas demais empresas que fazem Santa Catarina o sucesso que é, eu quero deixar registrado aqui os parabéns pelos 30 anos de desenvolvimento por Santa Catarina. Parabéns a vossa excelência. Obrigado, deputado Alba. Deputado Marques. Parabéns, deputado Berlanda, você dá orgulho para Santa Catarina. Aquele cara que acreditou, vendeu lá um chevette, uma linha telefônica, que falou, poxa, vou criar um empreendimento e nós somos da grandeza da nossa alma, dos nossos sonhos e isso mostra quão grande o senhor é em relação à geração de emprego, a geração de acreditar nas pessoas, você vê cada rosto das pessoas que fizeram um vídeo, a alegria deles, o orgulho que a gente sente no semblante, na postura da pessoa, então parabéns, nós aplaudimos Santa Catarina, o povo merece esse grande empreendedor que o senhor deve estar no DNA já, você já estava no seu registro acástico, que é a biblioteca da alma. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Marques. Deputado Bruno de Souza. Deputado Berlanda, meus parabéns, o senhor fez o que no Brasil é uma das tarefas mais difíceis que existem, que foi empreender nesse nosso maior revolto de burocracias, impostos e insensatez. O senhor empreendeu, venceu e, por isso, fez e pôs em prática um dos maiores programas sociais que existem, que é o emprego. O senhor é o promotor deste grande programa social que é dar emprego, gerar renda no nosso Estado. Então, meus parabéns para o senhor, agradeço pelo tempo e lhe concedo mais cinco minutos também para o senhor, para a sua fala. Obrigado, deputado. O deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima. Que orgulho, senhor. Que orgulho de ter como colega de partido, sou obrigado a falar isso mais uma vez ali, mas que orgulho de ter como colega de partido um homem que ajuda a promover um dos mais importantes projetos sociais do Brasil, que é gerar emprego. Isso definitivamente já colocou o senhor fora da linha da média. E também a gente sabe que atravessar por situação tão complexa que foi esse nosso momento de crise, manteve suas portas abertas. Que bom saber que os funcionários do senhor tiveram essa segurança de chegar no final do mês, poder contar ali com o salário dele. Isso é importantíssimo. Como eu disse, o senhor é o promotor dos mais importantes projetos sociais que existem no Brasil. Pena que, castigado por uma carga tributária insana. A gente já passou daquilo que é o limite do aceitável e a burocracia do bater na nossa porta em tudo aquilo que a gente toca ou coloca a mão. Quero parabenizar o senhor em mais 30 anos, mais 30, 40, 50 anos de Berlanda e é pouco ainda para Santa Catarina e eu tenho certeza que todos, e peço para o senhor e também peço a Deus que ele realize todos os desejos de vosso coração. parabéns. Obrigado, deputado. Eu peço já antecipadamente ao presidente mais dois minutos para mim só concluir a história. Concedido, deputado. Senhores, senhoras, lembra da venda do Chevette, da venda da linha telefônica? Para resumir, hoje são três indústrias, indústria de estofados que apareceu ali no vídeo, indústria de imóveis e indústria de colchões e mais 196 lojas distribuídas por Santa Catarina. E o sonho desse empresário, junto com a esposa, a Leoni, junto com o Leonardo, filho, que é o presidente da empresa hoje, que acabei assumindo o cargo como deputado e passei a presidência ao filho, a ele que comanda a empresa. E a filha, filho Leonardo, a filha Aline e mais todos os colaboradores. São 2.400 empregos diretos. E um grande projeto social que nós fizemos, e damos exemplo para o Brasil, que é a ressocialização de detentos com a indústria de estofado que produz acima de 400 jogos de estofados por dia. E é vendido para redes nacionais, como, por exemplo, o concorrente de Magazine Luiza que compra estofados fabricados naquela unidade em São Cristóvão do Sul. E eu, agora, neste momento, quero agradecer os 2.400 funcionários diretos, mais os indiretos. Temos toda a frota de caminhões, cobrança, montagem, que são indiretos. Diretos e indiretos passam a ultrapassa de 3 mil empregos. e mais 400 detentos que trabalham fazendo estofado e que ganham também um salário mínimo na unidade de São Cristóvão do Sul, que é um presídio. Aonde a justiça brasileira, através do ministro, esteve visitando essa grande indústria e fazendo com que se implantasse em outros estados do nosso Brasil. portanto, esse é um orgulho. Obrigado. Obrigado mesmo a cada colaborador. Obrigado à família, ao empenho de cada um durante os 30 anos. E eu lembro, Alpo, não sabia vender, não sabia comprar. Trabalhava no Banco do Estado, deputado Sargento Lima, por 11 anos. era o emprego que eu tinha. E toda a minha economia foi colocada naquela pequena loja e hoje é uma das maiores redes e número de lojas em Santa Catarina. E, casualmente, estou aqui também para ajudar os catarinenses, os empresários como deputado estadual. Portanto, dizer a vocês que, durante essa história, 30 anos, não é três dias, não é três meses, nem três anos. São 30 anos e passamos por momentos difíceis, por exemplo, como este, momento agora da pandemia. Eu lembro muito bem que passamos lá numa oportunidade o congelamento do recurso na conta bancária do plano Collor e que, naquele momento, eu cheguei à conclusão que eu poderia estar parando com a empresa. Mas foi mais uma dificuldade e passamos por aquele momento e haveremos estar passando por esse momento, que é um momento complicado para o varejo no Brasil inteiro, um momento complicado para a indústria. E, agora, há pouco, eu via a fala do nosso deputado Márcio Machado sobre o refiz, sobre a dificuldade que o empresário tem para manter uma empresa, para manter e gerar emprego. Portanto, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer crise, deputado Alpo, ela ensina o empresário. E é nesse exemplo que eu quero finalizar a minha fala. Agradecendo a família, agradecendo os colaboradores e agradecendo Santa Catarina. E o sonho desse empresário é fazer com que cada município catarinense tenha essa marca Lojas Berlanda. Um grande abraço a todos. Parabéns, deputado Berlanda. Felicidade estampada no rosto e parabéns pelo belo trabalho. E repasso a presidência da Casa para a Vossa Excelência. Não havendo novos deputados inscritos, passaremos, então, um horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é bloco PDT, PSDB e republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Alguém fará uso da palavra? Bloco PP, PSB por 7 minutos. Deputado Amin fará uso da palavra do PP. Bloco PSD, PSC por 8 minutos. Partido dos Trabalhadores por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo por 15 minutos. Bloco PSL, PL por 15 minutos. Partido dos Trabalhadores, 6 minutos, deputado Sareta. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Tivemos nessa manhã mais uma reunião da Comissão de Saúde e quero destacar a aprovação também do projeto de lei que inclui as lactantes nos grupos prioritários para vacinação que deve vir também a plenário. Tem iniciativa semelhante também aprovada no Senado e é muito importante a questão das lactantes estarem contempladas como prioritárias. É claro que tem também além das lactantes que já tem essa aprovação nas comissões uma série de grupos e trabalhadores que precisariam estar incluídos como prioridade. A verdade todo mundo nesse momento é prioridade precisávamos ter vacinas para todos mas eu quero deixar registrado aqui a angústia também dos trabalhadores de supermercados por exemplo que não pararam nem um dia nem naqueles momentos em que houve aquelas medidas bem mais restritivas pessoal dos supermercados é importante que seja o quanto antes imunizado pessoal das agroindústrias por exemplo os frigoríficos que também não paralisaram trabalhadores de maneira geral que estão aí angustiados e ainda há casos de municípios que só vacinam algumas horas por dia com agendamento em site e esses trabalhadores estão dentro de uma fábrica nesses horários tem ainda estas dificuldades é preciso que os municípios encontrem alternativas horários alternativos e facilitem também o acesso e que nós possamos agilizar o quanto antes esta vacinação que anda em ritmo lento para que possamos de fato ter uma sinalização de podermos vencer a pandemia nesse momento em que Santa Catarina está basicamente com todos os leitos de UTI ocupados o relatório de hoje de manhã em que pese apresentar aí 95 96% na média indicava 45 leitos vagos mas lá na lista de espera tinha 60 e poucos então na prática é apenas a questão de troca de paciente enquanto ele sai e entra ou eventualmente em algum local mas em outro tem lista de espera portanto nós temos listas de espera e nós precisamos de agilidade ao lado disso também nós temos a campanha da vacinação da gripe que está em andamento e que está tendo baixa procura os grupos contemplados dois grupos já foram agora está na terceira etapa de vacinação que contempla então aí até 9 de julho pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis pessoas com deficiência permanente forças de segurança forças armadas caminhoneiros trabalhadores do transporte coletivo rodoviário trabalhadores portuários adolescentes e jovens 12 a 21 anos de idade sob medida sócio-educativa e população privada e liberdade mas como está tendo baixa adesão uma questão importante que os municípios poderiam encaminhar e a secretaria da saúde também é abrir em alguns lugares alguns municípios desse Brasil afora estão fazendo isso abrir para as demais pessoas que mesmo não estando aí nesses grupos prioritários e eu repito eu falo agora da vacina da gripe é possam tomar essa vacina já que há vacina nos postos e pelos dados aí em torno de 35% apenas do público alvo foi vacinado e nós já estamos indo quase para a reta final já está na terceira etapa e isso vai até 9 de julho portanto é importante que além daqueles que estão relacionados pudesse se abrir para as pessoas que desejam porque é importante também essa vacinação que desafoga pronto-socorro o sistema hospitalar público e privado que está bastante nesse momento sobrecarregado pela questão da pandemia da covid e outro e portanto o ideal seria que toda a população pudesse receber a vacina da gripe e que esses grupos então fossem ampliados já que se a gente olhar de maneira geral todos os municípios estão falando que a procura da vacina da gripe está baixa a procura é baixa então tem que ampliar os grupos permitir que as pessoas que não estão nos grupos prioritários da vacina da gripe também que desejarem possam ir recebendo porque não adianta deixar a vacina da gripe no estoque é preciso imunizar a população já que nós não temos também todas as vacinas disponíveis ainda no caso da covid então senhor presidente essas questões são importantes acredito que deveriam ser analisados no âmbito da secretaria de estado de saúde e manifesto mais uma vez então também essa minha preocupação e esse desejo de que trabalhadores como por exemplo de supermercado de agroindústrias de indústrias trabalhadores que estão em serviços essenciais possam o quanto antes serem imunizados muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Sareta alguém se manifestou próximo bloco PSL PL por 15 minutos Maurício Cudilac vossa excelência terá 15 minutos deputado obrigado senhor presidente senhores deputados público que nos acompanha fazer o registro aí de os vereadores de vários municípios presidentes presentes nessa casa legislativa nossos amigos nossos colegas de Itaiópolis de Faxinal dos Guedes o prefeito e as lideranças vereadores do município de Ascurra onde nós temos uma grande participação principalmente com os bombeiros voluntários daquele município de Ascurra Piona e Rodeio e que também são ali os bombeiros voluntários da União onde eu tenho a grata satisfação de saber que me consideram como o padrinho dos bombeiros voluntários da União uma grande alegria fazem um grande trabalho e a gente tem procurado ajudar desde o início das atividades dos bombeiros voluntários da União lembro quando começaram uma atividade social os bombeiros além da segurança do combate a incêndio de atender acidentes pessoas vítimas também um trabalho social com a contratação de um professor e fazendo uma escolinha de judô para crianças da comunidade e algumas carentes então na época o comandante júnior solicitou recursos através da assembleia legislativa através desse deputado e nós conseguimos levar para lá os recursos necessários para implantar o judô social da União com a compra do tatame oficial e também com a compra de kimono para as crianças carentes aquelas que a família pode atender foram atendidas e aquelas que não tinham condições o próprio bombeiro através desses recursos que repassamos puderam fazer esse atendimento então hoje estava aqui na nossa assembleia legislativa o prefeito que é nosso amigo nosso conhecido aqui da assembleia legislativa e os vereadores do município eu vou fazer o registro hoje nós tivemos aqui o apresento os vereadores Fábio Luz o Fábio Negão como ele é conhecido lá em Itajaí um grande líder comunitário hoje vereador Fernandes Castelo Guedes é o sobrenome do nosso amigo Fábio Negão grande liderança grande vereador falar isso até para o nosso amigo Tigrão da Rádio Menina daqui a pouco tem a partir das 18 horas o programa mais ouvido do nosso litoral eu sei que ele está acompanhando a sessão como sempre faz e vai fazer esses registros também recebemos o vereador Jonas de Souza de Navegantes vereador Sanderson de Jesus aqui de São José nosso querido amigo o vereador Lauri Alves dos Santos de Dona Ema tenho a gratidão município que eu tinha oportunidade já de ser o mais votado o Laurinho vereador foi vereador junto com a Cristina uma grande vereadora lá que infelizmente veio a falecer por problemas de saúde então para nós uma uma alegria muito grande poder registrar e de Ascurra nós tivemos aqui eu tenho o nome de todos o prefeito Arão Josino da Silva trabalhou nessa Assembleia Legislativa um grande líder uma pessoa com muita competência e hoje para a nossa alegria é o prefeito Ascurra vice Soires Trentini os vereadores Gilberto José Felipe Patrícia Nunes Bassani e Rosângela de Barba e o secretário de desenvolvimento Rafaello Furlani De Stefani então uma alegria o vereador Marciano dos Santos e Faxinal dos Guedes e de Itaiópolis como eu disse Otávio Meinec Gilmar Soares Osório e Edson Alcione Silva mas é questão de registrar valorizar pessoas que sabem que os deputados têm aí no segundo semestre a possibilidade do deputado Berlano destinar recursos aos municípios e eles vêm na expectativa de levar para a saúde para a infraestrutura para as áreas que são necessárias eu acho importante eu sou um defensor das emendas impositivas porque é aquela emenda que chega mais próximo mais rápido ao cidadão ah porque não deveria ter emenda deveria sim nós deputados estamos na ponta conversamos lá com o vereador com o prefeito com a comunidade sabemos as demandas e é importante que a gente possa então levar esses pleitos ao governo do estado e através desses recursos hoje previstas as emendas impositivas levar para a região assim como o colega Márcio Machado leva lá para a região de Lages e sabe da importância o deputado Berlanda na região de Curitibanos e todas as regiões que recebem inclusive Balneário Camboriú amigo Tigrão ainda para dizer que nós temos levado aí para a educação para o esporte agora há um pedido do vereador Marquinhos Kurtz para colocar a grama sintética no campo ali da comunidade da Barra e é uma emenda que está prevista no nosso orçamento para o segundo semestre levamos ano passado quase um milhão entre emendas e principalmente para o hospital Ruth Cardoso então para o colégio Dona Lili e eu não lembro todas as emendas assim que são bastante para todo o estado de Santa Catarina como levamos para o Alto Vale Planalto Norte a região Oeste Extremo Oeste todos aqueles municípios registrar também aqui agora ontem nós tivemos uma reunião com o secretário da Casa Civil Heron Jordani falando da reforma da Previdência uma reforma que é necessária que é importante hoje sai do orçamento do estado 400 milhões por mês deputado Berlano para do caixa que poderia ir para investimento para bancar a reforma para bancar o custo da da Previdência nós tivemos uma mudança ali atrás inclusive na época do governador Colombo quando ele acabou com aquele fundo da Previdência tinha 800 milhões em caixa que veio para o cofre do estado e é claro daí a Previdência agora tem que ser complementada com recursos do estado mudanças tem que acontecer é necessário nós temos que equilibrar gasto tem que estar compatível com a arrecadação e todos entendemos que essa mudança é necessária eu falo isso especialmente com referência às áreas da segurança a polícia militar ficou estabelecida a questão previdenciária na legislação federal mas os demais segmentos da segurança não foram atendidos ficou para os estados fazer essa definição então polícia civil IGP sistema prisional nós vamos ter que votar a gente viu ali que tem alguns cálculos o ex-presidente do Iprev vinha aí com um chutômetro né e trazia isso para para alguns colegas até e não tem que ser tem que ser preto no branco o que existe a nível federal a previdência estabeleceu para a polícia federal e para a polícia civil do distrito federal presidente Bolsonaro a paridade e integralidade para quem entrou até 2019 então quem entrou até 2019 contribuiu a vida toda sobre a integralidade e vai receber a aposentadoria com a integralidade tem uma lei a partir de 2016 em Santa Catarina foi criada a previdência complementar quem entrou a partir de 2016 em Santa Catarina ele já contribui sobre o teto da previdência ele não contribui sobre o total que ele ganha ele contribui sobre o teto da previdência em torno de 5.500 reais e é lógico que ele está contribuindo sobre esse valor vai ter uma aposentadoria no máximo sobre esse valor agora quem entrou antes de outubro de 2016 os policiais que entraram contribuíram sobre a integralidade dos seus vencimentos não se prepararam com uma previdência complementar porque sabiam que quando se aposentasse teriam esse valor total seria da sua aposentadoria então nós não podemos mudar a regra no meio do jogo então o que que acontece o projeto inicial do governo como foi lá naquela primeira proposta em 2020 vinha com a integralidade para os servidores da segurança IGP Sistema Prisional Polícia Civil para quem entrou até 2003 esse novo projeto também então até 2003 está esclarecido está tranquilo está pacífico agora nós temos que levar e eu levei isso ao secretário ao governo para os órgãos de segurança no mínimo até 2016 até outubro de 2016 que foi quando a partir dali sim se criou a previdência complementar e passaram então os servidores desse segmento de segurança a contribuir somente sobre aquele valor e deputado Sargento Lima deputado João Amin para ver ontem eu peguei o quadro de policiais civis que ingressaram a a partir de 2004 para ver em 2004 nós tivemos 40 policiais que ingressaram em 2004 e que ainda falta portanto 18 anos para aposentadoria 2005 tivemos 65 e assim vai 2006 157 vem na média 2011 10 23 digo 2012 370 2013 16 não são esses números aqui que vão causar déficit na previdência números pequenos de servidores e que ainda faltam os mais próximos para se aposentar 17 18 anos para aposentadoria então eu não admito quando se apresenta um cálculo de parte da previdência dizendo que se for estendida a integralidade paridade vai causar um déficit de 9 bilhões como é que esse número de policiais com aposentadoria gradativa poucas a cada ano não pode causar um rombo tão grande como diz então amanhã nós teremos mais uma reunião quero agradecer o governo do estado o governador Moisés ao Heron da casa civil ao Tasca da administração ao presidente do Iprev que se comprometeram antes de mandar o projeto conversar dialogar debater aceitar a sugestão e isso efetivamente está acontecendo então nesse ponto quero agradecer aos secretários e ao governador Moisés por esse diálogo que estamos tendo poder mostrar a realidade que não são aqueles números faraônicos apresentados e que sim nós podemos e devemos por obrigação pelo que representam para a segurança do cidadão tratar com dignidade de fazer uma um sistema de transição para aqueles que estão em fase de aposentadoria até porque nós teremos o aumento da faixa etária e aumentando a idade para aposentadoria não pode pegar aqueles que faltam um ano dois anos terem que trabalhar mais cinco dez anos tem que ter uma transição é possível acertar e é necessário acertar obrigado presidente obrigado deputado Maurício Cudilac bloco MDB partido novo por 15 minutos a deputada Ada de Luca Boa tarde senhor presidente senhor também hoje na data de hoje está de parabéns né pela sua empresa que está completando quanto? 30? 30 anos parabéns pelo sucesso né a gente nunca quer ver quem bem começa e sim quem bem acaba parabéns boa tarde a todos os companheiros aos amigos a TVA ou a Rádio Alesc eu até vim bem alegrinha hoje tá que acabo de receber informação muito importante aos catarinenses principalmente aos sulistas né prestem bem atenção o ministro de Minas e Energia confirmou ao governo do estado que a termoelétrica Jorge Lacerda vai participar do leilão de energia programado para o fim desse mês de junho é uma vitória nós já tínhamos antecipado essa informação na nossa reunião aqui na Assembleia Legislativa mas precisaria confirmação claro isso significa que se tudo der certo um contrato de 20 anos então as famílias os funcionários enfim podem ter um sono mais tranquilo não se garante mas acho que podem ter um sono mais tranquilo ou seja temos um contrato de até 2027 que será ampliado a 2047 isso significa volto a repetir a manutenção de 20 mil empregos 20 mil famílias que estavam completamente atordoados irritados insatisfeitos preocupados e com razão e que agora podem ter um sono mais tranquilo são empregos diretos e empregos indiretos significa a manutenção de um setor que representa gente 5 bilhões de reais ano para a economia de Santa Catarina para a economia da nossa gente e do nosso povo isso significa a continuação dos projetos de recuperação e também a recuperação ambiental e acima de tudo isso vai dar tempo suficiente suficiente para que nós possamos fazer a transição para um novo momento econômico no sul catarinense que é necessário ter um movimento uma transição com muita sabedoria muita maturidade e muita transparência e teremos o tempo suficiente para isso o momento carbono zero definido definido pelo Brasil para 2050 essa notícia representa gente uma grande vitória para o nosso sul para o sul maravilha mas temos que continuar trabalhando sim para que tudo corra bem e que possamos comemorar a continuidade do ouro negro em Santa Catarina e no sul catarinense um abraço a todos estamos todos nós de parabéns lutamos bastante e vamos continuar lutando um beijo no coração obrigado deputada Ada finalizando o horário dos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas e vamos lá um beijo no coração e vamos lá um beijo no coração